Fala aí galera, beleza? Trazendo uma vez aqui pro canal, vou mostrar uns ataques de CV3 aqui ó, utilizando um moncego Os moncegos tá muito apelão e tem um ataque aqui ó, show demais O cara utilizou 10 feitiços de moncego e ripou o layout Tá muito forte, vale a pena treinar e utilizar conforme o layout aí ó, é GG Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota aí, eu agradeço de coração Os ataques é muito da hora, se você curte ataque com moncego, umas ótimas estratégias aí, pode treinar aqui e você vai imitar Esse IPT nesse layout aqui ó, foi muito insano, que foi utilizando os 10 feitiços de moncego O Cleo aqui imitou, passou o Cleo no cara Aqui ó, a ideia dele foi muito top, porque ele fez um suicide Ele entrou com o dirigivo aqui ó, veio com o dirigivo aqui e abriu o dirigivo aqui ó Porque ele abrindo o dirigivo aqui, ele pega Ele pega o disseminador e esse dispersou Aí pegou essa torqueira, pegou esse canhão, pegou essa outra torqueira aqui ó E pegando aqui ó, ele pegou e usou o moncego aqui em cima desse destinador Porque soltando em cima dele, não precisa ele usar gelo e nem fúria É verdade Porque é 10 feitiços, cara, é feitiço demais Que o cara, o cara moscou velho, ele colocou as torres do mago tudo aqui ó Protegendo as TI, porque o pessoal costuma usar O pessoal costuma usar os moncegos aqui assim, pra pegar TI né Aí ele colocou todas as torres do mago Aí ele, como pegou aqui, puxou, ele puxou o castelo Tinha um golem de gelo e um lava E ele puxou aqui pro canto, porque ele queria entrar com a heroína junto com os moncegos aqui ó O que é brabo E petezou, o cara foi muito insano Esse ataque aqui foi show ó Ele vai fazer um suicide ó, com dirigível e et Pra pegar aqui ó Porque se não pegar aqui, não tem como usar não Porque se você entrar com o mocego aqui ó Aí esse destinador aqui ri pro mocego E esse dispersor também atrapalhava E ele entrando aqui, ele já pega o disseminador e o dispersor Aí fica só o ouro pra utilizar o mocego aqui ó Ó, ele acionou Pegou as defesas, acionou o castelo Ele vai puxar o castelo aqui ó E matar com a rainha Ó Quando A rainha estiver quase pegando o castelo ali ó Ó, ele colocou uma arqueirinha Pra não, porque se solta a rainha aqui ó A rainha pega aqui antes dele chegar E ela fica no alcance dessa defesa Então ele puxou com a arqueirinha Pra rainha ficar sem dano nenhum Pra pegar o castelo sozinho Sem defesa batendo Então Com a dica aí ó Quer puxar pra um canto pra matar com a rainha Não solta a rainha não Ela pega as defesas As condições e dá o alcance da Da defesa bater nela e dá merda Ó, entrou com o Com os mocegos Porque tá vendo, entrando em cima O disseminador não tem um hit Não tem um alcance pra hitar os mocegos Cara, e os mocegos ripou essa lateral aqui E ele moscou Só tinha essa besta aqui Tava aérea ó O resto tava tudo terrestre Nossa, fudeu Essa heroína aqui eu acho que nem precisava Ter usado ela aqui ó Mas ela mitou Esses mocegos Pegou todas as teslas aí E a heroína vai pegar essa torre do mago Ó, e entrou com o bonde lá ó Os dragão e os balão No hit da águia E ali usou o poder do gordião aqui ó Pra poder proteger os Os dragão e os balão A rainha pegou aquela torre do mago Pegou a x-besta e vai pegar até a águia Foi, foi A rainha mitou demais ali Ó, agora entrou ali ó Entrou com o rei Pro rei pegar essas condições aqui Deixar o dragão rodar E já pegar o rei inimigo Usou oito globen Pra poder pegar esses depósitos Ó, porque esses depósitos Tem muito ponto de vida E demora E os goblins Pegam rapidão Pegam mais rápido Que a arqueira Que a barba Olha aí E agora olha aí Os tan de dragão E os dois gelos que ele levou Ele vai deixar Pra finalizar o centro de vila A rainha viva até agora ó Cara, esse ataque Foi muito insano A estratégia foi muito da hora Foi muito Muito bem bolada Mitou demais E esse layout assim ó Já não é a primeira vez Que eu vejo ele em guerra Então se você trombar ele em guerra aí ó Já tá ligado como Passar o carro Ó, usou os dois gelos ó Tinha um monte de dragão viu E finalizou ó Show demais Isso aí Mocego tá muito apelão Velho, tá forte demais O PT nesse layout aqui também ó Foi espetacular Mitou demais A ideia foi sensacional Você é louco cachoeira Ele entrou com o rei Entrou com o rei aqui nesse Nesse quartel Pro rei pegar aqui Entrou com a rainha aqui ó Pra rainha pegar o rei Vim pra cá Usou o poder do rei O rei pegou essa construção Pegou a campeã inimiga A rainha pegou essa defesa Ele usou um super QM aqui ó Nesse muro Abriu esse muro A rainha veio aqui ó E ele soltou um gole de gelo Aqui ó Pro gole de gelo Tancar essa defesa A rainha entrou Cara, a rainha pegou Toda essa defesa A outra mitais Entrou com um gole de gelo Aqui Entrou com a heroína O gole de gelo Congelou aqui ó E a heroína pegou A TI Essa defesa E essa torre do mago Que demais Aí como eu já tava Afunilado aqui ó Porque a rainha pegou aqui A heroína pegou aqui ó Ele dropou os dragões Entrou com o bonde aqui ó Aí ficou só esse caminho Aqui pro dragão entrar ó Cara, mitou demais Deu aí Quando o dragão pegou O centro de vila Ele dropou os mocegos aqui ó Aí congelou O disseminador E os mocegos O dragão já tinha pegado esse Ele congelou aqui ó E o mocego passou o carro Cara, esse ataque foi show demais também Esse PT foi Foi top demais Foi muito insano A ideia do ataque Foi sensacional Os caras tem umas ideias Cara Que Que é louco A gente fica doido Nem como é que os caras planejam Desse jeito Olha aí Entrou com o rei Ó O rei pegando ali Ele pega a heroína Que é a heroína Chateia Ó Já usou o super QM Aqui pra abrir ó Ó Usou o poder do rei Pra pegar a campeã E já pegou essas defesas Ó A rainha pegando a torre do mago Ela vem pra cá ó Ó Ó Tá vendo que já tá Já tá afundilado aqui ó Já não tem defesa aqui mais Ó Soltou um gole de gelo Pra tancar Essa TI A rainha pegando aqui A rainha vai entrar A O gole de gelo Congela né Ó Entrou com Um gole de gelo aqui ó E a campeã Ó Congelou a TI ó Dá tempo da Não precisa congelar a TI Pra heroína pegar Ó Usou o poder Ó Pegou essa Antiaéria E vai pegar essa torre do mago A rainha ó Pegou essas defesas aqui Pegou o dispersor Ó A heroína pegou a torre do mago ó Pegando aqui ó Igual ele limpou aqui ó Olha o caminho do dragão Quando Os dragão pegam Esse torre do mago Essas condições aqui ó O caminho O caminho aí Pro centro de vila Não tem como rodar ó Ó Entrou com o bonde Entrou com o balãozão também Ó Jogou a fúria Pra chegar no centro de vila Usou o poder do Do guardião Olha aí Tá vendo? Não tem como rodar cara Ficou muito bem afunilado Chegando aqui ó Já vai pegar esse Esse disseminador Jogou outra fúria Ó Entrou com o moncego aqui ó Agora só congela esse Esse outro Disseminador com a X-Besta Junto ó Ó Congela de novo Os moncegos Vai ripar agora ó Os moncegos agora ó Vai passar o carro Não tem mais defesa Que ripa os moncegos E ainda tinha um gelo Ele vai utilizar o gelo Aqui nessa antiaérea Pra proteger o balãozão E olha aí os moncegos Os moncegos Olha o tanto de moncegos vivos Só tapa O balãozão tinha balões e dragão Cara esse ataque foi muito bem embolado Você tá é louco Olha aí Cara esse ataque aqui foi show demais Pegou os dois As duas ti do canto Já fumilando Pra ficar tudo encaminhado Pra ir pro centro de vila Olha aí O ataque foi sensacional Esse eu acho que é o que eu mais curti A ideia foi A ideia de De pró mesmo Só cara pró Pra ter uma ideia dessa Cara Que ataque show Olha aí O negócio é planejado As vezes a gente não Não vem a ideia né Na mente da gente E A gente faz no bicho Cara esse ataque foi insano demais também O outro PT foi nesse layout Que doença também ó Cara esse layout também Já vi ele em guerra Esse layout aqui é chato Que merda hein E foi muito bem embolada a estratégia Ele fez uma Ele entrou com o rei aqui ó Na oficina Pro rei bater na oficina e descer E entrou com a heroína Entrou com a heroína junto aqui ó Com a heroína pegou a torrarqueira e desceu Pra pegar essa defesa aqui ó E o rei afunilando Porque como ele entrar com o dragão Dragão sim você tem que afunilar Já fazendo afunilamento Pra quanto mais ficar estreito O dragão entrar é melhor Você entendeu véio E ele utilizou a rainha aqui ó Porque a rainha pega a torrarqueira Pega essa antiaérea e pega todo o mago E já afunila também ó Aí só fica esse corredor aqui Pro dragão entrar ó E aqui ele fez o Um suicide Com o dirigivo Ele entrou com o dirigivo aqui ó Dirigivo ele abriu o dirigivo em cima desse sinador E entrou com o roncego aqui ó Entrou com o roncego e foi congelando Todo o mago Tem que congelar senão dá merda Exatamente Foi muito da hora esse ataque Muito bem planejado Muito insano É... O drag e bate tá muito forte Dá pra usar também O pessoal tá usando Os mocegos com o spam de Yeti Tá muito forte Eu vou... Tem um vídeo aí O último vídeo que eu trouxe aí pro canal Tem um... Com o mocego e... E spam Só aqui é que você vai ver Show demais também ó Aqui tá vendo ó Velho aqui nesse poder da heroína Cara se ele planejou isso Ele imitou No poder da heroína Ele pegou o dispersor Ó Tinha um dispersor aqui Outra aqui ó No poder da... Da campeão Ele pegou o dispersor Tá doido Ó a rainha pegou a torrequeira Ó Pegou a antiaérea Vai pegar todo o mago Já vai afunilar ó E afunilando O bonde fica estreito O bonde entrar ó Cara aquele poder da heroína Será que foi planejado? Não sei Ó chegando aqui no... No centro de vila Ele jogou uma fúria E vai usar o poder do guardião Ó Pra blindar os balão e os dragão Pra pegar o centro de vila Já entrou com o mocego ó Entrou com o blimp aqui ó Pra pegar esse disseminador Porque o disseminador ripava os mocegos Ou mesmo o dragão E pegou um dragão e balão ó Pegou o... O disseminador Agora só tensa todo o mago Agora só congelar ó Tinha dois gelo ainda Ó congelou Não espera ó Tá vendo? Se deixar o gelo acabar E o mago ritar Ripa todos os moncegos Então quando você for usar aí Tem que tomar cuidado demais Com todo o mago Não deixar ritar Se deixar ritar dá merda Ó o monceguinho agora vai pegar Essa tela Ainda tinha quatro dragão Pra limpeza Ó agora ficou só o... Só a rainha aqui ó Ainda tava com a vida toda Mas o dragão mata ela rapidão Tinha um servinho E uns mocegos aqui ainda ó E petesou Uhul! É dragão e mocego Tá muito forte Não dá pra utilizar em todo tipo de layout Mas se você analisar aí Um layout que dá pra você Afunilar top Pegar muito Por exemplo Torro do mago Fazer um afunilamento top Dá pra utilizar de boa Não tiver muita X-Besta Aérea Dá pra você petesar tranquilo É só você treinar que Tá forte demais Principalmente o moncego Tá Tá pelão Então é isso aí galera Os ataques super daora O moncego tá muito top Tá super nervoso Apelão Não esquece de deixar seu like Seu like ajuda demais Inscreva no canal E você não é inscrito Ativa o sino Pra você não perder o próximo vídeo Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau